Olá meus amigos e minhas amigas olha só gente começamos mais aqui um passo a passo o tempo nublado mais ou menos 20 graus gente a gente vai fazer aqui a começar a chaminé a gente já fez até aqui assim colocou os andando fez aqui o contrapiso acabei de postar aqui o vídeo do contrapiso gente aqui é uma área da churrasqueira como se diz uma área gourmet aonde vamos fazer o nosso alimento gente olha só aqui está tudo pronto tudo legal certo legalzinho aqui agora gente vou passar mais uma receita aqui da massa para churrasqueira ok já tem outros vídeos mas é sempre bom estar relembrando porque nem todo mundo consegue ver todos os vídeos né vamos lá olha só eu costumo colocar 3 lata 3,5 até 4 lata de areia e uma de cimento ok e uma de açúcar uma xícara de açúcar mas o correto mesmo é você pôr 20 kg de cimento que é uma lata pode ser um balde certo o balde vai fazer pouca diferença essa aqui é 18 e o balde é 20 agora gente eu tô aqui com esse cimento aqui ó esse cimento aqui dizem que agora virou lei mesmo né o cimento tem que ser esse aqui ó o cimento de 25 kg ok então se agora a gente se você vai fazer se costumava a gente costumava fazer com saco grande agora ó você vê não precisa mais nem medir vai passar um pouquinho de de uma lata que é 25 kg então o que que acontece aqui eu ponho 3 lata e meio de areia uma xícara de açúcar e um saco de cimento de 20 kg dá uma massa bom dá uma massa legal essa massa vai evitar as fissuras na sua churrasse ok olha só tô aqui é uma coisa muito fácil aqui ó vocês vem aqui ó não precisa agora com esse saquinho de 20 kg gente 25 kg ele vai dar certo aí você fazer uma não precisa estar pegando o saco de cimento do saco de cimento aqui e transferir para lata então aqui é muito fácil mexer aqui agora você faz isso aqui mexer um pouquinho então você vem com açúcar uma xícara bem cheia de açúcar não pode pôr muito porque senão mela ou tijolo dá mofo no tijolo olha só aí agora é só mexer legalzinho a sua massa vai ficar muito forte é estragar cimento estragar cimento é quando você faz com a massa e fica fraca que é preciso você quebrar e fazer de novo mas massa tem que ser forte mesmo se não a parede cai churrasqueira é um tijolinho onde precisa ser forte mesmo é melhor gastar bastante agora do que depois quebrar e fazer de novo eu penso assim né tem uns que pensam diferente é por isso que está cheio de casa caindo por aí rachada caindo obras embargadas né por falta de cimento por falta de cimento de estrutura olha só então aqui agora é só ir pôr no água de pouquinho em pouquinho aqui ó e mexendo aqui ó legalzinho muitos fáceis é mas por que sua massa é tão forte é justamente para não fazer duas vezes né massa fraca você tem que fazer duas vezes tem que fazer hoje amanhã quebra faz de novo rapaz toca o corte também não faz só uma vez o ruim é que eu faço uma vez só aí o dono não me chamou mais para fazer reforma porque a minha obra atura muito tempo aí eu estou com a obra que faz 20 anos que eu fiz até hoje o dono não me chamou para me reparar fazer reparo querido porque ficou muito boa minha massa já está pronta ficou bem forte porque eu vou sentar os tijolos dos chaminés eles vão como é que diz eles vão intercalando para dentro vamos lá que vocês vão ver então é por isso que eu fiz bem forte ok mas para a choca que é normal 25 quilos de cimento que é um saco daquele lá ok você pode pôr 4 lata 4,5 certo ok eu coloquei só 3 porque 3,5 porque é mais forte ok eu vou precisar dar uma massa bem mais legal esses tijolos aqui eu já joguei bastante água nele hoje cedo eles molharam certo porque se eu deixar para molhar na hora dá problema então eu já peguei esse aqui já joguei bastante água ele está raminando água mesmo ok o chão está molhado ali vocês podem ver por quê porque ele vai dar choque térmico você vê que ontem tem um tijolo que é mais que pegou menos fogo ficou menos assado ele ficou vermelhinho porque molhou bastante o tijolo enquanto menos assado mais água ele absorve ok então olha só então é isso aqui vamos para o serviço aqui ó aqui a chaminé eu regulei para pegar um tijolinho um tijolinho aqui é suficiente agora aqui eu vou fazer todinho eu poderia fazer só até aqui mas ia ficar aquele buraco lá atrás então eu vou preencher todinho o tijolo e a chaminé eu vou encolhendo vocês entenderam? ok então eu vou fazer assim legal e agora vamos começar a nossa batalha aqui ó é o mesmo processo vou pôr no níveis todinho aqui ó e agora eu vou seguir com o níveis pra lá cada tijolo eu vou seguindo com o níveis tá bom? cada um gente trabalha de um jeito entendeu? eu trabalho desse jeito que eu acho melhor pra mim né? agora aqui ó a gente aqui já começou aqui a chaminézinha então aqui eu já comecei já comecei aqui ó ok então deixei aqui dois centímetros aqui ó ok e vou encolhendo tá bom? aqui eu põe um canto certo? ali no nível ok aqui ó põe a massa aqui ó e já vou fazer o outro canto aqui no meio se der algum recorte infelizmente não tem jeito viu? esse tijolo aqui não é igual como eu já falei em outros vídeos aqui olha só você fez aqui o canto ok aí você vem pra esse aqui ó sempre com a régua ok aqui não dá pra usar linha gente de jeito nenhum tem que ser eu vou pôr outro canto e a amarração ó foi um pouco pra o lado é que nem eu falei ó eu diminuí aqui ó no que eu diminuí a amarração veio um pouco pra cá agora aqui eu vou pôr outro tijolo inteiro e aqui no meio eu vou tirar um pouquinho de aquela tijolo vou mostrar pra vocês olha só aí ó com a régua sempre com a régua eu trabalho ó com a régua eu coloquei aqui ó no nível vamos ver se não havia bolinha olha no nível agora aqui ó não deu dois inteiros aqui eu tive que cortar um pedacinho de cada um sempre respeitando a amarração aqui o que é que eu faço eu põe na régua pra ele não ficar riando eu deixo a régua em cima pra segurar ok aqui ó eu tirei um pedacinho de cada tijolo então eu toda vez você vai repaginar você vai pôr aqui no canto ok aí no meio você vai ver como é que fica ali eu marquei um tijolo eu coloquei um inteiro na ponta e outro na outra aqui no meio ó esses dois aqui eu tive que tirar um pedacinho de cada um pra não ficar um negócio grandão de um lado e um tijolo grandão de um lado e outro pequeno do outro ok pois então ó fica assim ó o que é que acontece aqui eu comecei aqui ó o tanto que vai vindo pra cá esse aqui também vai vindo vai indo esse aqui depois vai indo até encostar aqui ó quando esse chaminé ó encostar aqui ó quando esse chaminé ó ele vai indo pra cá certo ele tá indo dois centímetros dois daqui ó em cada um tijolinho quando esse tijolinho aqui chegar que esse aqui não existir mais aí você sobe você vai subir só com esse aqui ó ó ok ó então esse aqui ó vai ficar esse aqui vai sair depois que essa chaminé vai indo pra lá certo e você vai fazendo isso aqui ó ele vai encolhendo encolhendo ok até ficar só nesse tijolo aqui ó ok ó quando chegar só nesse tijolo lá aí você para de como é que diz você para de ir pra lá ó esse dragãozinho aqui ó ó aqui vai dois centímetros dois centímetros dois centímetros quando chegar essa espessura de um tijolo aqui ó ok quando couber aqui ó esse buraco tem que ficar aqui ó ó buraco que tá cabendo um tijolo quando esse quando esse buraco chegar aqui ó ó aqui tem um tem um tijolo né ó então vai ser assim ó esse tijolo aqui ó esse tijolo que tá indo aqui ele vai indo certo ele vai indo assim ó até chegar aqui ó quando chegar aqui ó chegou aqui que ficar aquela espessura daquele buraco aí a gente vai parar ó ele vai encolhendo entendeu vai parar e o buraquinho vai ficar aqui ó ó isso aqui vai ficar aqui ok não dá pra mostrar tudo olha só o final do chaminé é quando ele chegar lá um tijolo lá na parede e um tijolo aqui ó então esse buraquinho de um tijolo então ele vai chegar lá ok enquanto isso eu vou fazendo esse degrauzinho dois centímetros dois centímetros até aí tá bom e assim vai aqui a frente como eu falei ó pra vocês aqui como é que ficou eu tirei aqui não deu a amarração certinho porque esse tijolo aqui ele é menor do que o outro ok ele pra dar certinho ele tinha que ser vinte centímetros esse aqui é muito largo ó aí não deu muito certo pois então minha gente esse aqui é o meu trabalho espero que você esteja gostando eu não vou fazer todinho por mim eu faria mas daria um vídeo de uma hora gente é muita coisinha ok e assim eu como é que diz eu estou tranquilo não ligo mais pra quem reclama porque é assim quem reclama é assim se você faz do jeito ele reclama se você faz daquele jeito ele vai reclamar do mesmo jeito eu já percebi que tem gente que ele é específico pra isso pra reclamar ele não sabe fazer outra coisa ele já vai no canal preparado pra reclamar então eu vou postar vídeo pra quem tá gostando pro meu zizinho quem não gostou infelizmente eu vou deixar pra lá não vou nem responder mais a pessoa criticou nem responde mais aqui lá eu respondo mas agora não vou mais nem tocar no assunto a pessoa não gostou é um direito dela estou postando aqui pra quem quer fazer ok não estou falando que eu sou melhor se você sabe melhor do que isso aí ok beleza mesmo assim quer ficar no canal comigo ok muito obrigado tá bom então continuamos aí o canal Zé Maria Lima tá especificamente gente pra passar dicas mas gente é muito legal se uma empresa querendo patrocinar mandar uma ferramenta ou um produto eu divulgar esse produto lógico depois de testado e aprovado né então eu acho que o canal tem que crescer a gente não pode ficar sempre no nível enquanto mais ele crescer mais conteúdo a gente vai trazer concorda comigo então assim eu acho que os meus inscritos que gostam de mim vão ficar contentes se ver eu crescendo agora fazer o que nem podemos agradar a todos não podemos agradar a gregos e troianos não é verdade então um forte abraço ficamos aqui até o próximo vídeo estamos fazendo de tudo pra trazer um bom conteúdo procurando cada dia melhorar tá bom foi um forte abraço não esquece do seu like se quiser se inscrever seja bem vindo ativa o sininho pra todos os vídeos cair diretamente pra você fui um abraço até logo tchau 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 tchau